Vem me abraçar Homem-povão de Padre Miguel Arreganta a nossa cidade Explode o amor, é carnaval O mundo se abraça pela paz universal Explode o amor, é carnaval O mundo se abraça pela paz universal Desperta, desperta Uma luz lá do céu planeou Unindo o céu e a terra Iluminado eu vou Vem me abraçar Felicidade Tem amor no coração No tom a paz Na humanidade Num beijo e um aperto de mão Eu vejo bem Vencer o mal A mocidade A alegria Trocou de mão Com a tristeza Tem um corpo Em plena harmonia Eu quero amar Amor, eu vou Ser feliz nessa paixão Minha arma é alegria Conquistei seu coração Eu quero amar Amor, eu vou Ser feliz nessa paixão Minha arma é alegria Conquistei seu coração É bom É bom É bom o meu país sem guerra Foi brincando com a terra Minha criança se encantou Na luz do sol da primavera É a flor da nova era Que desagrochou Embala no seu coração Quando amanhecer amado Vem de Deus essa missão Os olhos dos anjos da terra Acenderão nos eternos da bondade e da razão Explode o amor É carnaval O mundo se abraça pela paz universal Explode o amor É carnaval O mundo se abraça pela paz universal Despertar Despertar Uma luz da do céu flariou Unir o céu e a terra Iluminado eu vou Vem me abraçar Felicidade E amor no coração Do tua paz Na humanidade Um beijo Um aperto de mão Eu vejo bem Vencer o mal É carnaval A alegria No todo o mal Com a tristeza É um povo em plena harmonia Eu quero amar Amor eu vou Ser feliz nessa paixão E a minha alegria Conquistei seu coração Eu quero amar Amor eu vou Ser feliz nessa paixão E a minha alegria Conquistei seu coração E é bom É bom O país sem guerra Vai brigando com a terra Que a criança Sem cantor Na luz do sol Da primavera É a boa nova era Que desabrochou Embala no seu coração Contra nós ser amado Vem de Deus Essa missão Os homens Os anjos da terra Acedor nos eternos Da vontade e da razão Estói do amor É carnaval O mundo se abraça Pela paz É carnaval É carnaval O mundo se abraça Pela paz Pacifica Todo mundo se abraça É carnaval O mundo se abraça Pela paz Em universal História do amor É carnaval O mundo se abraça Pela paz é universal Obrigado Mocidade Fade!